Olá treinador, seja bem-vindo, aqui é o Professor Gautuz, vamos seguir com a nossa sequência de vídeos sobre as informações dos novos jogos de Pokémon, Pokémon Skirt e Pokémon Violet que está aí programado para sair dia 18 de novembro desse ano, um jogo extremamente aguardado por mim e imagino que por você também, por isso que está aqui para saber mais informações e hoje a gente vai ver o que de informação oficial temos sobre o jogo em si, sobre mecânica vamos ver um pouco mais sobre isso através do site oficial de Pokémon Skirt e Pokémon Violet, certo? então se você quer ficar por dentro das novidades desse incrível jogo Pokémon Skirt e Pokémon Violet já vai se inscrever no canal e ativando o sininho de notificação para que você receba esses vídeos aí seja notificado desses vídeos, lembrando que vai ter gameplay desse jogo quando sair lá em novembro mano que haverá gameplay aqui no canal e parece que nesse jogo haverá a possibilidade de multiplayer então você treinador poderá jogar comigo em uma gameplay, olha que bacana então se inscreva e ative o sininho de notificação, bora para as informações de hoje então no vídeo de hoje a gente vai ver mais sobre a mecânica do jogo o que a gente tem de oficial sobre o jogo, sobre a gameplay, o que ele promete, certo? e no vídeo anterior a gente falou sobre os novos Pokémons então o card está aqui em cima, se você ainda não viu, corre lá ver depois de assistir esse vídeo, dá e assiste, não tem problema, pula a ordem mas vai lá assistir que está bacana e a gente vai ver essa parte aqui, vamos ver as informações aqui o que está escrito aqui, o mundo de Pokémon evoluiu Pokémon Scarlet e Pokémon Violet são os primeiros RPGs de mundo aberto da série Pokémon é muito importante essa palavra aqui, Open World mundo aberto, eles de fato estão dizendo, vai ser mundo aberto no jogo anterior, Pokémon Legends Arceus houve uma confusão na comunidade, todo mundo achava que era mundo aberto mas não foi, não foi mundo aberto, certo? por mais que você seja muito mais livre para poder fazer as coisas dessa vez estão dizendo que vai ser mundo aberto mesmo ou seja, a gente vai poder fazer muito mais coisas além da gameplay principal e isso é bem legal, porque torna o jogo muito mais rico, fluido, né? isso é bem bacana e dessa vez a Pokémon Company está afirmando é mundo aberto, certo? à medida que você aproveita as características da série conhecer, formar equipes, lutar, treinar e trocar Pokémon você poderá mergulhar em uma aventura recém evoluída ou seja, eles estão prometendo um jogo totalmente inovador para Pokémon Scarlet e Pokémon Violet vamos dar uma olhada em mais informações aqui, certo? então, o mundo Pokémon de Pokémon vamos ver o que está escrito aqui vamos lá os jogos Pokémon Scarlet e Pokémon Violet os mais novos capítulos da série Pokémon estão chegando à Nintendo Switch ainda este ano, tá? dia 18 de novembro, caso você ainda não tenha anotado anota aí, 18 de novembro com esses novos títulos a série Pokémon dá um novo passo evolutivo permitindo que você explore livremente um mundo aberto ricamente expresso olha só que legal agora vamos dar uma olhada nessas imagens que apareceu lá no vídeo, no novo trailer mas vamos dar uma olhada com um pouco mais de atenção, certo? então aqui os logos das duas escolas a gente ainda não sabe se elas são rivais se elas são de tempos diferentes porque há uma temática muito presente sobre tempo passado e futuro também representado nos personagens como por exemplo no Pokémon Scarlet é a professora Sada que tem o nome Sada por causa que vem da palavra passado só que feminino passada do espanhol, certo? e o professor Turo do Pokémon Violet que é sim da palavra futuro então a gente tem o tema, a temática passado e futuro muito presente nesse jogo então a gente ainda não sabe se essas escolas existem na mesma época ou se são do passado ou do futuro ou vice-versa a gente ainda não tem essa noção mas a gente sabe que tem essa mecânica tem esse tema aí dentro do jogo passado e futuro até os Pokémons lindares parece que são a mesma forma Pokémon, né? só que em tempos diferentes é o que estão dizendo aí pela comunidade são os rumores, certo? e aqui vamos dar uma olhada uma fotinha belezinha essa aqui é a laranjinha uniforme bonitinho aqui uns adesivos vamos ver o que tem aqui esse treinador aqui você pode ver que ele está com de vermelho e amarelo que são as cores da bandeira espanhola mostrando que de fato é aquela parte ali do mundo que eles estão utilizando a Espanha ali, Portugal a Península Ibérica como um todo ali para fazer o mapa então basicamente vai ser vai ser baseado ali todo o jogo certo? só não falaram aí do nome da região não sei porque tanto mistério mas ok aqui outras imagens de outros lugares uma área de gelo o estádio a gente pode ver aqui um catavento e podemos ver aqui também que são escadas provavelmente isso aqui é em cima de alguma torre alguma torre e provavelmente é um ginásio onde a gente vai batalhar para conseguir uma insígnia ou alguma coisa do tipo bem legal aqui não dá para teorizar muita coisa eu não consigo teorizar tanta coisa aqui mas está bacana parece que é uma transformação flora aqui olha que belezinha continuar Pikachu imagem do Pikachu bonitinho aqui eu até pausei no vídeo anterior que eu achei que isso aqui pode ser a mecânica de captura do Pokémon Legends Arceus onde ele pode surpreender o Pokémon e capturar sem ter necessariamente que batalhar ainda não foi confirmado isso mas eu espero que tenha essa opção para deixar o jogo ainda mais fluido já vai ser mundo aberto porque prender os jogadores em ter que batalhar sempre com os Pokémons para poder capturar se dessa forma pelo menos a mecânica de captura do Pokémon de Legends Arceus para mim é a melhor mecânica do jogo todo espero que venha para esse jogo também é um desejo meu aqui outro mapa bonito os Pokémons sempre destacados no mapa como no jogo anterior como no Pokémon Pikachu Let's Go também teve outros Pokémons olha que bacana o treinador correndo com a mão assim se protegendo da neve interessante uma bandeira essa bandeira ela lembra muito como se fosse de corrida qualquer tipo de corrida de carro de moto e está muito muito falando na comunidade que os lendários vão ser rides mas parece que vai ter uma mecânica de corrida porque se você olhar bem os lendários eles parecem até ter rodas na frente e até mesmo pelo menos no Violet você consegue ver melhor como se tivesse um encosto para as costas nas costas do Pokémon do Miraidon então parece que vamos ter uma mecânica de corrida ainda não foi muito bem explicado como vai ser a nossa amiga rival olha a imagem está muito muito bom a expressão muito bem feito se for assim o jogo está lindo para mim está lindo o jogo desse jeito a gente volta para a imagem inicial vamos seguir aqui o mundo Pokémon teve uma evolução está evoluindo está escrito aqui o mundo dos Pokémons evoluiu Pokémon Scarlet e Pokémon Violet oferecem uma experiência de mundo aberto que apenas a série Pokémon pode oferecer de novo reforçando o mundo aberto eles estão dizendo vai ser mundo aberto uma experiência acolhedora até para os recém-chegados a série você pode experimentar um novo estilo de aventura com um mundo que você pode explorar livremente e não em uma ordem ditada pela história que é muito comum que acontece a gente tem que ir no mapa de gelo tem que passar com tantas pessoas tem que passar ginástica para ir até o mapa de gelo parece que não vai precisar disso parece que se quiser ir do mapa 1 vamos pôr assim do mapa 1 ao mapa 5 você deveria passar por várias batalhas e tudo mais não vai precisar você vai conseguir ir vai conseguir ir a hora que você quiser vamos ver como que vai ser isso porque provavelmente os Pokémons vão ter níveis diferentes conforme você vai progredindo nos mapas então pode ser que a gente tenha essa liberdade de ir ver esses Pokémons mais fortes fora de mapas mais próximos da onde a gente começa que isso é natural do jogo de Pokémon começa no mapa onde os níveis são de 5 a 10 depois vai de 10 a 15 de 15 a 20 assim por diante se o mundo é aberto se o mapa é aberto você pode ir de uma região onde os Pokémons estão do nível 5 ao nível 10 para uma região onde os Pokémons estão do nível 30 a nível 32 sei lá aí vai ser um impasse você vai ter que voltar a região vai até poder explorar mas não vai conseguir fazer muita coisa então quero ver como isso vai funcionar vai ser bem interessante isso onde que eu parei aqui por explorar livremente não uma ordem ditada pela história você é claro viajará para aprimorar suas habilidades como treinador Pokémon e aí que eu falei dos níveis então eu acho que você pode ir nesses mapas mas vai ver Pokémons tão fortes que você não vai conseguir batalhar ou capturar e aí você vai ter que progredir seus níveis então vai ter que ir ajustando os mapas indo para um lá para cá para poder ir melhorando suas habilidades Pokémon também não está dizendo como que vai ser o ganho de níveis ainda não falaram nada disso se por capturar Pokémon você já ganha se todos ganham porque tem isso no Pokémon Legends Arceus até mesmo no Pokémon Let's Go Pikachu eu só falo desse porque é o que eu estou jogando ultimamente o Espada e Escuda eu não joguei nenhum o Sword Shield eu não joguei nenhum mas esse negócio de capturar dar pontos de experiência para todos os Pokémons isso é bem legal porque dá uma acelerada no jogo e você não precisa ficar usando sempre o mesmo Pokémon várias e várias vezes para ganhar nível eles vão ganhando nível junto com você à medida que você evolui e eles vão evoluindo também todos que estão ali na sua parte então eu acho que espero que mantenha desse jeito porque eu gostei porque você não fica cansativo não ser o mesmo Pokémon sabe como era nos jogos anteriores eu pelo menos gostei desse jeito por ser mais rápido por ter você ter a possibilidade de trocar de Pokémon mais vezes de forma mais fácil e não perder o progresso isso eu gosto bastante mas muitas outras descobertas e histórias esperam por você conheça uma variedade de pessoas e Pokémon e aventure-se no mundo dos Pokémons do jeito que você quiser aqui outras imagens isso aqui claramente após uma batalha onde a treinadora está jogando para capturar porque é um vídeo é um vídeo da ação não é um movimento livre aqui quando a pessoa vê que você pode batalhar um treinador para batalhar Pokémon usando o golpe a parte de troca vai ser desse jeito ignora esse pré-ordem aqui esse pré-ordem pré-venda só ignore os Pokémons em mundo aberto outros Pokémons aqui vamos ver o que está dizendo esse texto aqui então o texto aqui está dizendo uma experiência mais profunda com jogabilidade em multiplayer aquilo que eu estava falando vai dar para a gente fazer gameplay aqui em multiplayer só que ainda não está dizendo como que funciona vamos dar uma olhada se ele explica melhor agora Pokémon Scarlet e Pokémon Violet permitem jogabilidade multiplayer com até 4 jogadores juntamente com os itens básicos da série como negociar e lutar contra Pokémon você poderá explorar os vários locais da região nesses jogos com outros jogadores você pode descobrir novos Pokémons e explorar áreas desconhecidas com seus amigos e familiares abrindo as portas para uma aventura mais preciosa e divertida do que nunca o que me chama atenção nesse texto é explorar áreas desconhecidas será que o mapa ele vai estar travado para ser aberto só está dizendo que é mundo aberto mas às vezes uma missão libera a restante do mapa só vai poder explorar outras regiões com multiplayer é isso que me chamou atenção nesse texto de resto não porque lutar entre si e negociar que seria a troca isso a gente já tem mas essa parte de áreas descobertas explorar e descobrir novas áreas descobertas em multiplayer é que me faz colocar um ponto será que a gente vai conseguir abrir mais mapa com jogabilidade multiplayer ou seja com outras pessoas juntos explorando porque sei lá vai ter um determinado Pokémon que tem que derrotar e não dá para derrotar sozinho vai precisar dos seus companheiros em multiplayer para poder derrotar imagino isso igual como se fossem as redes do Pokémon GO você não consegue derrotar os Pokémon de nível 5 para cima os nível 4 5 até de nível 3 você não consegue sozinho precisa de ajuda será que é alguma coisa nesse sentido deixou meio aberto não respondeu muita coisa aí vem como seria o multiplayer eu acho que esse multiplayer vai rodar como estamos jogando juntos mas não necessariamente temos a mesma tela cada um vai seguir a própria tela como já existe em jogos multiplayer normal só que aí vocês vão ter que fazer missões e vão conseguir saber onde cada um está eu acho que vai ser mais ou menos assim chutando chutando aí o Pokestop que tem aí três cores diferentes a cor do Pokestop é a cor de um Smart de uma vendinha e uma outra cor um verde aqui que está gerando muita dúvida na comunidade ninguém sabe o que é exatamente provavelmente isso aqui é alguma coisa nova tem gente falando que pode ser um lugar onde você conversa para ir para outro outro Pokestop de forma instantânea para você não ter que caminhar de um mapa para o outro um tempão você consegue ele fazer tipo um teletransporte então dizendo que pode ser isso também mas nada confirmado se é só rumor aqui os Pokémons com os seus amiguinhos os seus buddies aqui de lá de fora seus companheiros espero que tenha isso para poder colocar vários Pokémons para fora para você sempre estar utilizando um outro amigo isso é bem legal eu gosto dessa mecânica de ver o Pokémon correndo atrás isso é legal eu acho bacana então está aqui o multiplayer e é isso treinador o que tu está achando disso tudo que a gente está falando sobre Pokémon Sky de Pokémon Violet está hypado com o meu porque eu estou animado para caramba ansiosíssimo para jogar isso ansiosíssimo para fazer gameplay para trazer aqui para vocês eu vou ir para Twitch não sei como eu vou fazer mas eu vou trazer um conteúdo para vocês quero que vocês participem quero que vocês sejam entrem na gameplay com o multiplayer então eu estou muito animado muito hypado me diz você o que tu acha de tudo isso deixa aqui nos comentários uma hipótese alguma coisa que você ouviu um rumor que você ouviu deixa aí nos comentários como que você acha que vai funcionar o jogo certo eu vou ficando por aqui muito obrigado por assistir o vídeo se você não viu a parte 1 assista aqui certo e a gente se vê no próximo vamos seguir nossa jornada Pokémon até mais treinador e aí Obrigado.